Boa noite, meu amigo Wander Lorenzo. Boa noite a todos os amigos e amigas do Facebook. Este é o programa Literatices de número 23, um programa especial e eu convido para falar conosco também meu parceiro, meu amigo professor Wander Lorenzo. E aí Wander, tudo bem? Boa noite, Arnaldo Guimar. Hoje aqui com as nossas excelentíssimas presenças do ficcionista, escritor, roteirista Paulo Lynch, autor do já clássico Idade de Deus. Para a nossa conversa literária e como convidados nós temos hoje os escritores Jussara Valverde e Benilson Toniolo. Para um quadro musical, o cordelista Edmilson Santini, grande figura do cenário do cordel brasileiro, nordestino radicado no Rio de Janeiro, há muitos anos. Edmilson vem fazendo um trabalho muito interessante de diálogo com a literatura, a literatura chamada clássica, literatura dita, clássica, erudita, mas que o cordel, ele vai mostrar isso um pouco para nós, porque inclusive, coincidentemente, ele me disse, e nós aproveitamos esse gancho, havia feito um poema sobre o livro Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins. Então, nós vamos abrir o programa de hoje com Edmilson Santini. Pode convidá-lo, por favor, meu amigo Zé Arnaldo Guimar. Ele está entre nós. Boa noite, Edmilson Santini, tudo bem? Boa noite para você. Sou Edmilson Santini. Santini, sou escritor e fui falar em cordel, eu sou cordelista, se apunze a meta na rima que se completa, sou poeta cantador. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Edmilson. Você que é meu amigo, já fizemos tantos trabalhos juntos por esse estado do Rio de Janeiro aí, e agora, você não poderia deixar de participar do nosso programa Literatices, hoje, completando 23 edições. Edições. Na segunda temporada, né, Wander? É, nós iremos na segunda temporada até o dia 24 de junho, que é o dia de São João, e depois retornaremos para a terceira em setembro. Zé Arnaldo vai para a Europa, vai passear um pouco, vai esfriar a cabeça, eu vou ficar aqui pela serra mesmo, aguardando a chegada da primavera. Então, Edmilson, o que você trouxe aí para nos brindar nesta noite de quinta-feira? Bom, por falar em radicado, estou radicado, então, no Rio de Janeiro, com extensão, agora estou em Maricá, né? Ah, você está em Maricá. Estou maricaense demais aqui, maravilha aqui. Vocês estavam falando do clima, né? O clima aqui é tranquilão. Enfim, daqui de Maricá, cidade do Rio de Janeiro, cidade não, estado do Rio de Janeiro, é o seguinte, como eu tinha falado no início, você, se o sinto, para poder dizer o poema, eu fiz esse poema inspirado em uma frase do livro do Paulo Lins, né? Desde que o samba é samba, e foi lançado, coincidentemente, quando o Rio estava fazendo aqueles 500 anos, enfim, cada um tinha que contar uma história do seu ponto de vista, e eu buscando exatamente uma coisa que tivesse uma poética, eu queria fugir, inclusive, na época, um pouco da estrofe, da redondilha maior e para a décima. Aí eu fui para o galope, o martelo a galope, a beira-mar, e eu encontrei a frase, samba de sambar no espaço de Sá, que é uma frase dita, se não me engano, pelo personagem Ismael Silva, o grande Ismael Silva, parceiro noervoso, etc. E aí eu falei essa frase, então eu peguei essa frase e fiz um recorte brincando, porque o Paulo conta várias origens, dá várias toques das origens do samba e tal, e aí eu brincando com essa, como se fosse uma migração para o Estácio no ritmo do martelo, do galope a beira-mar. Agora, o poema, como eu disse, eu não decorei o poema, quando eu fiz, fiz trechinho, ficou tudo, e agora eu vou ler o trecho, mas eu acho que é interessante, porque eu vou tentar ler aqui, cantando no ritmo do galope, mas não vou usar instrumento não, vou botar sua voz para ficar audível, porque quando a gente não está decorado, não decorou o texto, a gente está pensando no texto, então, sem pensar, mas olhando, eu vou cantar sim. Então, samba de sambar no Estácio de Sá, é inspirado no... Desde que o samba é samba, do nosso querido Paulo Lins, que está conosco hoje aqui no programa, samba de sambar no Estácio de Sá, que começa assim. De onde quer que seja, que venha, pois tenha, na ponta da língua de origem, a arte, na ponta da língua de origem, a arte, beleza, em que o vento roda, roda, sai a parte, da fala em que a história cantada se empenha, em dizer no pé, seja de onde venha, no tempo que gira, cante quem vem lá, no jogo de cena, corpo camarada, comboio de seres, sendo caravana, caminho daqui, levada africana, samba de sambar, do Estácio de Sá, samba de sambar, do Estácio de Sá, jogando a palavra, no verso a malícia, arte de brincar, brigar sorridente, som acorda, treme, sol do continente, peito ao birimba, ou lá vem a polícia, sustento o fogueto, na fuga a perícia, tiro o pé daqui, fingindo que é lá, lá vem, lá vem meia lua, capoeira dá, e tira a resposta, gemelheira ao longo, do eito pra rodo, caminha do João, samba de sambar, no Estácio de Sá, samba de sambar, no Estácio de Sá, em tempo as vozes, sotaque de hermanos, que era uma vez, um falar hispânico, de terras, de mouros, cristãos e baianos, em teatro das ruas, revoa dos pães, faz baixar o santo rito, o saravá, da feita cabeça, povoa o vulgar, conclama o rito, sincroniza o pé, sincopa de rima, já é candomblé, samba de sambar, de sá, samba de sambar, no Estácio de Fá, navegando o verso, bebido na fonte da escrita, na face cantada da história, o protagonismo só tem-se, só tem-se a memória, e por onde ser vivo é ser ponte, que emende a ponte, a ciência que monte, a peça, o compasso, o instante que dá, espaço, sentido, xin-xin, mungunzá, um ganga, maria, padilha, mulan, mãe e a maria, criado no canto, samba de sambar, do Estácio de Sá, samba de sambar, do Estácio de Sá, com mãos a navalha, malandro da paz, que é poesia, valente nascença, do novo batuque, que demanda vença, substância e vigor, conteúdo, traço, trajeto do anel, que de mão e mão em paz, do tempo vindouro, quem vive, deverá, do morro do Estácio até o Ceará, de seitas amarras, do cílio de Exu, som formoseado, alforro e orundum, samba de sambar, do Estácio de Sá, samba de sambar, samba de sambar, do Estácio de Sá, liberdade de expressão, é deixar falar, nome que foi dado, a primeira escola de samba, que abre corda, desenrola, vocal faz teatro, faz vez do lugar, a grande epopeia, samba de sambar, que tanto dá samba, que até maracá, chacalha, batida, rima de ganzá, onde o mestre sala, mas porta a bandeira, fazenda avenida, estação primeira, samba de sambar, no Estácio de Sá, samba de sambar, no Estácio de Sá, a versão que corre, que de fato é, verdade é que todos os compositores, batuta de mestre, viram professores, dão aula de ritmo, desempi até, a grande alegria, faz do cabaré, sanar em folia, onde o beabá, o samba, samba do tem DNA, tem a voz de morro, no Rio de Janeiro, São Sebastião, o cantar do terreiro, samba de sambar, do Estácio de Sá, samba de sambar, do Estácio de Sá, disse que a história do Rio, é desde que mané, é mané, e malandro, é malandro, malandro, a palavra, só rima, e meiando, mané, rima tanto, que até disse que, mar aberta ao som, mané, fez-se ver, vivo o personagem, presente e estar, nas ondas que rezam, flor de Emanjá, no Baticumbum, olha, redentor, frito aos orixás, Deus bate tambor, samba de sambar, do Estácio de Sá, samba de sambar, do Estácio de Sá, oficialmente, se auto-narrando, a história nos conta, que em 1665, de acontecimentos, o maior contado, é que foram chegando, fazendo de conta, que não mais tomando, não sei se era o Mê, de Sá ou que Sá, está-se o sambado, de índio folhar, fim pouco de malta, na cara de cão, morro que em janeiro, rio de Sebastião, deu samba no Mê, do Estácio de Sá, morro que em janeiro, rio de Sebastião, deu samba no Mê, deu samba no Mê, do Estácio de Sá. Esse... Esse... Esse é fôlego, hein? É danado, sem decorar e olhando as vidas, mas essa é a ideia, e esse, inclusive, o poema fecha nessa estrofe, que são estrofes de 10, naquela nossa clássica... clássica... clássico esquema de rima, que você faz o A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, e nos moldes, nos moldes do nosso consagrado galope à beira-mar, que é cantando o galope na beira do mar, cantando o galope... Vai encerrar cada estrofe, sempre aí eu pensei em encerrar cada estrofe, um sambar de sambar no Estácio de Sá, sambar de sambar... Aí eu devo dar um samba, dar um samba cordel aí, isso aí como a... fazendo jus ao papel do cordel como poesia brasileira, que podendo dialogar com várias, com várias correntes, inclusive a história, contar a história, recontar a história, fazer essa versão brincante, que aqui, estando dominado organicamente em você, você pode brincar muito, eu gostaria de brincar muito aqui, oficialmente... Oficialmente se auto-narrando a história, nos conta que em 1665 de acontecimento, o maior contato é que foram chegando, fazendo de conta que não mais tomando, não sei se era o meio de Sá ou o que Sá, estácio sambado de Índio Folhar, tem pouco de malta no Caracucão, morro que em janeiro o Rio de Sebastião, deu samba no meio do Estácio de Sá, deu samba no meio do Estácio de Sá... Aí vai, por aí vai. Edmilson, eu ouvindo você recitar esse cordel tão bonito, que conta a história, me lembrou uma... Na verdade, você sabe que uma das vertentes do samba, que é o Partido Alto, ele bebeu na fonte do cordel, dos repentistas nordestinos, sobretudo. E você fazendo essa homenagem ao livro do Paulo Lins, que retrata a história do samba, aquele samba que nasce ali no Estácio, com o Ismael Silva, Brancura, Bid, aquela turma toda que vai dar, um outro... Você conversou conosco no início, um outro andamento, aquela discussão, o Paulo Lins já falou com a gente aqui nos nossos bastidores, entre o João da Baiana e o Ismael Silva, é uma espécie de retribuição que você faz ao compor esse cordel sobre Desde que o Samba é Samba. E, aproveitando esse gancho, nós vamos convidar o nosso entrevistado, Paulo Lins. Boa noite, Paulo Lins, tudo bem? Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Wander. Boa noite, Edmilson. Edmilson, eu já ganhei versos, já ganhei músicas, já ganhei de homenagem, mas um cordel sobre o meu livro eu nunca tinha ganhado. Eu estou muito feliz aqui de ouvir o seu cordel, em homenagem aos meus personagens, em homenagem ao meu livro. Muito obrigado. E vou deixar o meu contato contigo depois para você me mandar, porque é uma homenagem muito linda. Muito obrigado mesmo por ter feito esse cordel para mim. Fico muito agradecido. Em primeira mão no literatício, hein, Zernaldo? Em primeira mão. Vire cantando o cordel sobre o Desde que o Samba é Samba. O Edmilson vai voltar no final para fazer mais um cordel para nós. Obrigado por enquanto, Edmilson. Foi maravilhosa a sua primeira participação. Sirva-se lá nos nossos bastidores de todos os canapés que o Vander manda servir para os nossos convidados. Até daqui a pouco. Tchau, velho. Paulo Lins, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Você que é uma espécie de desbravador de uma literatura que se inaugura, não sei se se inaugura, mas que se dá com a publicação do seu livro já no final do século XX, Cidade de Deus. Eu li uma entrevista sua já há muito tempo que você dizia que se inspirou estruturalmente no romance Fogo Morto de José Lins do Rego para compor o seu livro, o seu livro de estreia, pelo menos na prosa de ficção. Hoje, coincidentemente, seria aniversário de 120 anos do José Lins do Rego, que foi um grande escritor dessa geração, chamada geração de 30, ou neo, neo-realista, esses autores nordestinos que mudaram completamente o cenário da literatura brasileira, deslocando inclusive dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, e depois eles vêm residir. Eu, quando leio seus livros, eu não sei, é uma impressão de leitor, não é nem uma crítica especializada, eu acho que você dialoga, você tem um ritmo narrativo muito próximo, que eu só vi em Jorge Amado. Eu acho que, eu não sei como é que se deu, eu sei que você estudou letras como nós estudamos, na literatura brasileira, as aulas, como é que você tem, você faz... O Vander, possivelmente nós fomos contemporâneos, eu e o Paulo, não? Pode ser que sim. Lá no barracão da UFRJ, da Avenida Chile. No barracão, eu entrei em 82. Eu entrei em 81. Ih, Zernaldo é mais do que... Zernaldo, você era calouro, você era calouro de Zernaldo, está vendo, Paulo? Eu fui calouro dele. Pois é, eu queria dizer o seguinte, como é que se dá essa influência da geração? Eu tive o prazer de conhecer a Raquel de Queiroz, já no final da vida, eu conversei um pouco com ela, e como é que foi? Como é que você dialoga? Você que é uma literatura urbana, pelo menos o que advém da sua produção ficcional, retrata o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro urbano, como é que se dá esse diálogo com os escritores? Eu até não gosto desse termo regionalista, porque eu não acho que o Zerinho do Rio seja regionalista, nem o Graciliano Roma, muito menos, nem o Graciliano Roma. Mas como é que se dá esse diálogo teu de uma literatura urbana, carioca, com esses autores nordestinos? Bom, primeiro lugar, quero agradecer o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter ganhado esse cordel. E nós estávamos ali em 86. Nos anos 80, ali, a poesia concreta fazia 30 anos, e foi uma, foi um, a discussão literária ficou em alta, nessa época, em todos os jornais, de uma turma, de um lado os concretos, e de outro lado os críticos marxistas, que é Antônio Cândido, Roberto Schwartz, aqui de São Paulo, essa discussão, entrou várias pessoas, Augusto Arouldo, Paulo Leminski estava vivo, João Cabral estava vivo, Drummond estava vivo, Jorge Amado estava vivo, então você entrar no meio literário com todo mundo, essa Paulo Leminski que estava vivo, o meu amigo, Paulo Leminski, eu estava acompanhando o Paulo Leminski lá pelo sul, quando ele vinha no Brasil, aqui no Brasil, quando ele vinha no Rio, eu recebia Paulo Leminski, ficava com ele, então, naquela época, tinha uma coisa muito de vanguarda, a volta da vanguarda na discussão literária, quando a poesia concreta fez 30 anos, Caetano Veloso, revivendo a poesia concreta, Gilberto Gil, então essa discussão estava muito em voga. E quando veio, eu recebi um convite para fazer esse livro de uma professora, Alba Azaluá, de antropologia, e fazer um livro baseado na realidade, na minha experiência, os meus amigos todos queriam que eu fizesse uma coisa de vanguarda, um amigo meu, Paulo Futeco, falava que assim, faz um livro sem nome, faz um livro sem personagem, e tal, e eu fiquei ali martelando para dar as primeiras linhas do livro, ver como é que eu iria fazer, e eu era professor, já estava dando aula, estava terminando a faculdade, dando aula já, e eu falei a questão, olha, eu vou seguir a tradição, né, e vou ver os personagens que eu tenho. Quem são os personagens dos meus livros? São os personagens novos, os filhos dos personagens de Jorge Amado, que vieram, vieram para o Rio, para São Paulo, são os personagens do final da cana de, do ciclo da cana de açúcar dos Alins do Rio, que vieram para fazer, quando teve a revolução industrial em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, você vê que o fogo morto ele se passa ali no ciclo da cana de café, e quando acaba isso, no ciclo da cana de açúcar, aí eles vão para São Paulo, o ciclo da cana de café, e quando o café acaba, o Rio se torna a capital da república e eles vêm para cá, formando as primeiras favelas, formando a capoeira, formando o samba, criando isso tudo no início do século XX. Era sobre esse pessoal que eu ia escrever. E dentro do Cidade de Deus, depois que eu peguei, compus a estrutura do texto, eu vi que nós tínhamos três histórias, três histórias que se passavam em três décadas. E eu tinha que ter um personagem que... Um Don Quixote que entrasse por todas as décadas. E quem tinha isso aqui no Brasil era o fogo morto. O mestre Zé Amaro, do fogo morto, ele seguia as três décadas, são três histórias diferentes. O diálogo do Zé Lins do Rego, aí tinha a conta do diálogo. E eu falava assim, como é que eu vou fazer esses diálogos? Eu tenho que fazer um diálogo de época? Eu tenho que fazer um diálogo daquela época? Eu não conhecia nada. Aí eu fui ver ali em Guimarães Rosa, para começar Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é um escritor que ele cria novas palavras dentro das possibilidades da língua portuguesa, variando os sufixos, variando o prefixo, variando o radicais também. Ele cria palavras, ele tem essa habilidade. Eu não ia fazer isso porque eu não tive coragem. Dava para fazer até, mas eu usei a linguagem distensa coloquial de cada momento, dos anos 70, 80, 90, e coloquei isso aí para chegar um pouco perto de Guimarães Rosa. Para chegar um pouco perto da linguagem de Guimarães Rosa. Esses dois realistas, Graciliano Ramos, não realistas, vamos dizer assim, Graciliano Ramos e Zé Luiz do Rego, eu falei, eles também tinham uma linguagem bem próxima, uma linguagem nordestina que você entrava dentro do Nordeste quando você entrava dentro dele. O mestre Zé Amaro falando, você parece que está ouvindo ele falar. E, ao mesmo tempo, eu vi o Jorge Amado, eu tinha sete anos, eu vi o Jorge Amado, eu vi o Gabriel Garcia Marques, eu vi esse pessoal, minha grava que só vinha com um realismo fantástico, e eu estava ali dentro do mundo fantástico. A favela é um mundo fantástico. Os personagens do... Meu pai é um personagem do... Meu pai é baiano, eu sou filho de baiano, carioca. Meu pai é um personagem do... do Pedro Bala, como é que é? Do Jorge Amado, mas aquele que tem o Pedro Bala. Capitão de Areia. Então, eu sou personagem, eu sou ali, meu pai é amigo do Pedro Bala. Eu estou ali, eu estou vivendo no mundo... Eu estou vivendo dentro de uma favela com nordestinos emigrados, com negros e indígenas. Eu estou nesse mundo. Eu estou com esses personagens do Brasiliano Ramos, dentro da minha casa. Eu estou com os personagens de Jorge Amado no meu local. Aí, então, eu fiz uma história tripartida, como é O Fogo Morto, peguei um cabarelo andante, que é o Mertes Amaro que viaja nas três histórias, e fui mudando a linguagem, me adaptando e nada de vanguarda. Fui na tradição. A inovação que o pessoal fala, foi o primeiro livro que deu, que trabalhou com uma visão interna. Visão interna. Já tinha livro sobre favela, mas não tinha ninguém com uma visão interna como eu. Depois veio o Ferrer, depois veio o Buzo, depois veio essa turma toda aí de São Paulo, do Brasil todo, fazendo essa literatura marginal. E agora, o último foi o Giovanni Martins, que surgiu recentemente. Giovanni Martins é um garoto, é um menino que eu estou tentando... Quando eu vi dele, me ligaram para eu ler o livro dele, fiquei encantado. Depois conheci, ele é uma pessoa maravilhosa. E agora nós estamos tentando trabalhar juntos, fazer uma série juntos, estamos tentando fazer um trabalho juntos. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da sua... De alguma forma, do diálogo que o seu livro estabelece com o Fogo Morto, principalmente, mas também com esses personagens do romance regionalista de 30, que são os que vão migrar e compor uma parte da população tão misturada e tão simbólica do Brasil, que é a população da favela. Logo que eu li o seu livro, tem muito tempo, e quem me deu foi uma amiga querida da Cufa, que disse assim, para de ler literatura de branco. Mandar um beijo aqui para minha querida Isabel Vilardi, que me deu esse livro. Para de ler literatura de branco, para de falar dessa galera e ler esse livro aqui, que é importante. E aí eu percebi, porque eu tinha lido lá na faculdade, por meio de uma professora nossa, Francisca Nóbrega. Francisca Nóbrega. Francisca Nóbrega, que me apresentou, ela que nos recebia em casa, não sei se você passou por essa experiência, lá em Niterói, recebia os alunos para um chá e uma roda de leitura. E ela nos apresentou o quarto de despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro que agora, naquela época, eu entendi sim como um diário, mas agora, depois de ter até conversado com o Tom Farias, o biógrafo dela, eu entendo aquilo como um romance também. Ela vejo sim como uma romancista e ela um personagem desse romance extraordinário que passa por três anos da vida dela. De que maneira você consegue perceber no seu livro um contínuo, para usar uma palavra da moda, com esse romance da Carolina Maria de Jesus? Por ser também um livro de alguém que tem essa experiência e tem um lugar de fala que depois se tornou uma expressão importante para esses movimentos? Olha, o livro da Carolina eu não tinha lido na época não, eu não conhecia. Naquela época, ali em 80, nos anos 80, eu não conhecia o livro da Carolina. Eu vim ler depois. E essa semelhança com o meu é uma coisa muito forte. A pessoa que escreve, que tem... Eu não falo o dom da escrita, eu não acredito muito nisso. Eu acredito na paixão pela escrita. Você gosta tanto que você acaba escrevendo. Acho que é uma questão de amor. Eu tenho amor pela literatura e por isso que eu escrevo. Agora, dom é uma coisa que é aquilo que você gosta que você acaba fazendo. E ela tinha o mesmo dom e quando ela se coloca... Eu estava conversando aqui com a minha mulher essa semana sobre ela, que ela é uma pessoa que se coloca a importância do livro dela, a questão da posição feminina dela, a mulher que trabalha, a mulher que escolhe seus homens para ter relação, a mulher que conta a história dela. Eu achei que é praticamente muito parecida com a minha. Agora, eu quando comecei a escrever eu tinha uma diferença dela que eu estava dentro da academia, eu estava numa discussão aí com todos os grandes escritores, com o Godofredo, com o Luiz Edmundo, lembra do Luiz Edmundo? Luiz Edmundo, André Bueno, Antônio Carlos Sequim, que está aí, várias coisas assim. Então, eu estava muito dentro da academia. Então, por exemplo, eu falo de você, que eu estava com o Zé Lins do Rego, que eu estava com o Jorge Amado, que eu estava com o Gabriel Garcia Marques, que eu estava... Mas agora eu também estava lá com o Dostoiévski. Eu não fiz o livro só na literatura, eu estava lá em Aristóteles, eu estava em Platão, eu estava em Nietzsche. Aí eu pegava, tem coisas aí que eu roubei do Nietzsche. Eu roubo mesmo, não tem essa coisa aí, eu pego, vou lá e roubo. Eu roubei tudo do Nietzsche. Eu estava com o Kant, eu estava no momento, naquele momento de juventude, de querer... Terminando a faculdade, que eu estava lendo tudo, o que vinha na minha mão ali. Eu estava com o Jean Foucault. A história da loucura tem uma coisa muito grande com o meu livro. Essa coisa da nave louca, de você estar tudo dentro do barco. Tanto é que a nave louca, quando você conta a história da nave louca, e tem uma parte que vem a grande internação, você não tem ninguém de fora ali. E na Cidade de Deus, eu não boto nenhuma externa. É todo mundo da Cidade de Deus. Eu não tenho outra locação que é fora da Cidade de Deus. Nada passa fora de lá. Nada acontece fora. E isso foi uma nave louca. Aquela nave louca do Michel Foucault. Eu estava ali dentro. A nave louca, o cara está ali dentro, ele não sai dali. E depois, quando vem a grande internação, a nave louca era uma coisa horrível. Quando vem a grande internação, fica muito pior. só vai ficando ruim. No fogo morto também, só vai ficando ruim. Em Graciliano Ramos, no livro, qual foi o livro? Eu esqueço, eu estou meio velho, eu esqueço de tudo. Mas, o grande livro dele, que eu vou lembrar o nome, que da Fazenda, que ele compra a Fazenda, que vai fazer uma... Só o Bernardo. Só o Bernardo? só vai ficando ruim. Ele vai roubando ali, ele vai roubando o terreno do outro, ele limpa a cerca, ele aumenta a cerca, vai, a mulher entra, ele começa a ter aquele ciúme doentinho da mulher, a mulher começa a escrever uma carta, ele acha a carta, aquela carta é horrível, ele pensa que ela tem um amante, no fim ele vai ver, a mulher morre, a carta era para ele. Isso, para mim, assim, nessa época, tudo está... Eu não sei quanto eu roubei dali, mas eu roubei muito. E a linguagem dele, do Paulo Honório, é Paulo Honório, o personagem? Paulo Honório. Paulo Honório. Então, eu fico... Agora você fala, só vou me lembrando, a minha memória está ruim, mas quando eu entro, eu me lembro dos personagens. O Paulo Honório falando em primeira pessoa, ele falando, ele vai... Aí eu tinha que pôr o Zé Pequeno, quem é o Zé Pequeno? Aí veio o Cavaleiro Andante, do... Aí eu fui misturando tudo. É isso que eu estava pensando, quando você mencionou o Don Quixote de Alamante, e o Fogo Morto, o personagem quixotesco do Fogo Morto é o Vitorino, o paparrabo. Vitorino Carinho da Cunha. Ele que é... O Capitão Vida, ele que é o grande personagem, não é nem o Mestre Zé Amado. É, o Capitão Vida e o Correio da Cunha. Agora eu queria te perguntar uma coisa, porque o seu livro foi adaptado para o cinema, e é uma das grandes obras. E o Fogo Morto nunca foi adaptado para o cinema. Eu achava que quem poderia fazer, se eu pudesse adaptá-lo, seria o Tony Ramos, seria o Mestre Zé Amado, com aquele barbão branco, batendo a sola do... Eu tenho essa imagem, talvez um dia eu consiga fazer um roteiro disso. Mas eu voltarei a Dostoiévski, que você leu, essas influências psicológicas que foram desaguar, por conta dessa literatura do século XIX, até pelo surgimento da psicologia. E você... Eu queria falar também de outros dois autores que você certamente leu e podem ter te influenciado no seu percurso ficcional. Machado de Assis e Lima Barreto. Machado são autores fluminenses, como se dizia antigamente, hoje se diz carioca, mas são autores fluminenses. Como é que se deu esse diálogo com esses autores mais próximos, digamos assim, geograficamente da sua literatura? Ô, Vânia, enquanto o Paulo Luiz pensa, deixa eu perguntar, nós podemos trazer para a roda agora a Jussara Valverde, não é? Bom... Podemos trazer, se der o sistema... Acho que sim, vamos convidar também a Jussara Valverde para participar conosco da roda. Boa noite, Jussara. E também o Benilson Toniolo, que já está conosco. São duas presenças ilustres, Boa noite, é um prazer estar aqui, e uma honra estar perto de Paulo Luiz, tendo essa vivência toda. Eu que sou uma escritora recente, peço a oportunidade de ouvi-la, estou encantada. É um prazer ter. Recente, mas já consagrada, porque a Jussara Valverde, ela é membro da Academia Carioca de Letras, foi presidente da União Brasileira de Escritores durante muitos anos. é minha colega lá no Pen Club do Brasil. Então, esse recente dela é mais modéstia do que qualquer outra coisa, que a gente sabe do reconhecimento que sua obra vem, sobretudo sua obra poética, que eu acho que você é mais poeta do que ficcionista. O Paulo Luiz veio da poesia também, depois migrou para... O Miyakoto diz que ele é essencialmente poeta. Aí, como é que se divide isso na sua cabeça, esses inúmeros gêneros aí que se entrelaçam no discurso ficcional? Olha, eu acho que o escritor, ele tem várias vertentes, porque, por exemplo, eu vou da poesia sensual para a literatura infantil. Então, eu tenho 13 livros infantis. O último agora é falar... Eu personifico uma índiazinha sendo a chuva. Mas, por outro lado, eu estou lançando também o Amor Tardio, que é uma interrogação sobre os sentimentos, as emoções de nós que já temos mais de 60 anos. Eu acabei de fazer 73 semana passada, e ainda a gente ainda quer amar, quer curtir a vida e quer se ver no outro, quer andar de mão dada. Então, Paulo Lins, você traduz nas suas obras essa emoção toda, essa vivência. Quando você diz que você filmou só do lado de dentro, é porque você não quis misturar coisas. Então, você mostrou realmente uma realidade. E esse seu filme, esse seu texto, esse seu livro, e ele está no mundo inteiro. Então, eu acho que as nossas honras hoje realmente são para ele. Olha, nós vamos voltar para a resposta do Paulo Lins, que está devendo, mas a gente tem que saudar também o Benilson Toniolo, que já está aqui. Boa noite, Benilson. Seja bem-vindo. Recebeu os que direto de Campos do Jornal para o Mundo. Benilson Toniolo, seja bem-vindo aqui, meu amigo. Nessa roda de conversa literária. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Uma alegria estar junto com vocês, com o Jussara, com o Paulo Lins, e tomando esse banho de literatura brasileira, de literatura nordestina, vindo de Graciliano, vindo de Jorge Amado, vindo de Zé Lins, e todos se congraçando ali na José Olímpio Editora, no centro do Rio, um paulista, José Olímpio. Então, para mim, é uma alegria. Eu estou em Campos do Jordão, alto da mantiqueira paulista, mas eu sou um caissara exilado aqui. Eu sou de Santos, vocês sabem. Eu já falei para o Wander, eu sou de Santos e estou há 22 anos aqui em Campos do Jordão. Então, para mim, é uma grande alegria, é um privilégio estar aqui. E eu quero saudar vocês todos com um poema de um conterrâneo meu, de um soneto, de um sujeito chamado Martins Fontes, que é uma canção caissara que eu quero dedicar ao Paulo e a Jussara e a todos aqueles que nos acompanham hoje, que é assim, ó. De onde vens, Patrício, camarada, amigo, salta da canoa, vem pousar em paz. És dos alcatrazes ou do bom abrigo, de uma das queimadas ou do Sanzalás? Vens de Vila Bela, do montão de trigo, Vaz a cananeia? Vaz aos craguatás? Venha de onde vieres, com prazer te sigo, Vaz para onde fores, tu comigo irás. É que em toda costa, paulistanamente, há uma só família de tão boa gente que em qualquer momento teu irmão sou eu. Sem saber teu nome, dou-te o meu afeto, e no comunismo do meu pobre teto, a farinha é tua, todo peixe é teu. É isso, para vocês, Martins Fontes, né? Um abraço, prazer estar aqui. Tem nome até de editora, né? Eu vou falar um verso, posso falar agora, Wanderson? Falar um verso do meu livro novo, que se chama Versificação, que nós estamos nesse momento de um momento mais lírico. Quando a inspiração bate a porta, abro a poesia e leio seus versos, espero uns segundos, e a rima, a rima faz festa, nem tudo presta, às vezes, tem aresta, mas vem em socorro os versos brancos, trazendo no ritmo a consistência. Palavras e verbos dialogam, entram no jogo a sonoridade, a pausa pede passagem a melodia, o poema acontece em sintonia, mais uma vez, o poeta realiza o seu sonho de versejar com harmonia. É isso. Agora vamos ouvir a resposta do Paulo Lins, o Paulo Lins teve bom tempo para pensar na sua pergunta, que você levou. Vou até reavivar a sua memória, que você falou que ela não anda lá. Machado de Assis, Lima Barreto, Lima Barreto, foi claro, dos anjos, que ele fala ali da Zona Norte do Rio, que ele vai falar de uma coisa bem próxima a minha, do jeito que ele coloca, os personagens que ele coloca, aquela forma ali, aquele subúrbio, eu peguei parte dali. Do Machado de Assis, o alienista, aquele sujeito que quer fazer um hospício, lógico, eu gosto de várias coisas do Machado de Assis, mas o alienista foi um livro que eu li e ajudou a compor o meu personagem, aquele personagem que vai ali, o Zé Pequeno, agora você vê, o outro quer fundar um hospício, o outro quer fundar uma quadrilha, quer dominar o mundo, mas estava para ali. Mas mesmo assim, você vai aquecer, eu falei de Dostoiévski, Dostoiévski, que eu peguei, tinha numa, eu quase parei de escrever o livro ali, eu peguei, estava lá na praça da Cidade de Deus, eu morava lá e veio um sujeito e falou assim, pô, queria te dar uma entrevista, que eu matei uma criança, queria te contar como é que foi. Eu falei assim, ué, tu já escrevi um livro sobre essa ideia? Eu estou. Aí ele me contou que é o seguinte, que ele era negro, a mulher dele era negra e o filho nasceu branco. Ele achou que que era traição. E foi lá, eu matei uma criança, eu matei uma criança, e me contou como ele matou. Puta merda. Aí eu estou na praça, ele me contou aquilo, eu voltei para casa, eu fiquei uns três dias sem dormir. E ele estava lá andando, ele foi preso e ficou solto depois de quase 20 anos. E eu vi aquele sujeito, eu falava para o bazar, eu não vou escrever mais isso, eu vou fazer poesia, eu vou, eu não quero saber de uma coisa como essa e tal. E aí, eu falei assim, assim e tal, crime cartigo, eu já tinha lido o crime cartigo, eu li de novo, e o Raskolnikov, que é o, ele mata, aí Uri Pankoffit, eu não sei falar o nome, mas mata o personagem. Aí eu peguei, falei assim, bom, eu não vou botar como ele matou, que é muito, é com requinte de crueldade. Aí eu peguei, fui mudando, e botei, como, como o Dostoyevsky mata, como o personagem matou a mulher, lá, a senhoria dele. E fiz aquilo, botei ali, e fui mudando. E peguei e coloquei. Aí eu falo aqui assim, olha, se o crítico falar que está ruim, eu vou mandar conversar com o Dostoyevsky, foi ele que escreveu. Mas aí eu fui pegando, essa questão lá do, foi roubando tudo. Escrever para mim, são as influências, né? O Roberto Soares fala que é influência. Mas eu não peguei, porque ele não escovou, isso aí é intertextualidade. Você sabe que, Paulo, nós recebemos aqui o Ratum, o Milton Ratum. E o Milton Ratum falou que o Guimar, falou isso, eu não percebi ainda, mas que o Ratum voltou aqui para nós, que o Guimarães Rosa roubou frases inteiras da Divina Comédia para botar na boca do Rio Baldo. E ninguém recrimina Guimarães Rosa por causa disso, e a vida continua. E está lá. Amigo, se você roubou, é teu. Ninguém viu, você não foi preso, é teu. Quer dizer, o pessoal fala que é influência. Eu já vi muita gente roubando coisa minha que nem era minha. O cara roubou de mil, mas eu tinha roubado de outro. Então, a Adão que rouba ladrão, o único locutor original foi Adão, né? É. É você, o Caritano Veloso com o Dosto Eves, que eu pego lá, a frase do Dosto. Aí também tem a poesia, também, né? Eu li muita poesia. Então, a gente estava naquele negócio, eu estava dando aula, eu ia para a escola dar aula, quando eu voltava, eu voltava com a cara cheia de poesia para escrever. Então, assim, foi uma... É o que todos nós fazemos, né? Esse diálogo com o que a gente gosta, esse diálogo com o que a gente faz, né? O que a gente faz? Eu acho que é o fascínio da literatura. O fascínio da literatura está aí. É esse diálogo que cada autor vai fazer com... Eu estava conversando com... Você falou de Dostoiévski. Eu tive um professor na UF, que é o Paulo Bezerra. O Paulo Bezerra é o tradutor do Dostoiévski. Eu sei. Eu encontrei com ele lá em Paraty, na Flip. A Jussara falou da Flip. E eu falei assim, ô Paulo, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Aí sentei com ele. Ele teceu loas aos irmãos Karamazov, que é o melhor livro do mundo. Ninguém, nenhum ser humano diz que ele é tradutor do livro também. Aí eu falei assim para ele, mas nem o Don Quixote de La Mancha. Aí ele falou assim, não, espera aí. Quando o Dostoiévski estava à beira da morte, perguntaram a ele, qual o livro que você queria ter escrito aí, ô Don Quixote de La Mancha que me cansaia a mão. Aí, quer dizer, a literatura é isso, o dia que acabar esse diálogo, acabou a literatura. Ah, o Breton, o surrealismo, o Manifesto, não vamos dialogar com nada, não vingou, não adianta, a literatura é diálogo, a arte, não é literatura, todas as artes. Fala aí, Toninho, deixa eu te fazer um pedido, o Benilson, nos bastidores, falou assim, mas quando eu entrar lá, eu posso fazer pergunta para o Paulo Luz também, ele falou isso. eu acho que ele trouxe esse pedido na manga aí. Fica à vontade, tá? Jussara também. Não, tá, tá bom, tá, acho que tá tranquilo. Acho que essa intertextualidade, como vocês disseram, a arte, antes de mais nada, ela é diálogo, né? Eu acho que a partir do momento que ela deixa de dialogar, ela é uma obra, ela é uma obra fadada ao esquecimento e até à irrelevância. E outra coisa, é no diálogo que estão os opostos, que é aquilo que nós, enquanto brasileiros, estamos perdendo hoje, a capacidade de dialogar e ouvir os demais. Então, se a cultura, se a literatura não consiga, não promover esse diálogo, nós estamos mortos, acabou tudo. Se a literatura, se a arte não proporciona esse diálogo que a vida política nos tirou, então, é o fim, é a hecatombe, né? Então, é essa consideração que eu tinha pra fazer. Agora, pô, o cara pegar e tirar texto do Dante Alighieri não é pra qualquer um, só Guimarães Rosa mesmo, hein? Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou até pesquisar isso, porque eu li, eu li mal, eu tenho que reler a Divina Comédia. Quem falou isso? Foi o Ratum? Foi o Ratum. Paulo Lins, eu gostaria de saber quais são os seus novos projetos, e quero também, que a sua comunicação é muito grande. E o que eu achei muito interessante também, porque o jovem se envolveu muito com o que você tem feito. Eu tenho filhos de 30 e poucos, 40 anos, e todos conhecem os seus trabalhos. essa semana, quando eu sabia o que eu estaria com você, todo mundo disse, mas mamãe com aquele monstro sagrado, eu disse, sim, será uma oportunidade incrível, porque movimentou todo mundo, os meus filhos que moram nos Estados Unidos, o filho, o grupo de amigos veio os seus filhos em conjunto, porque eles querem discutir, e querem também recordar do Brasil, e da discussão que é o Brasil hoje. Então, isso é muito interessante, eu quero saber o que você está projetando agora nos seus próximos trabalhos, e se envolve essa juventude, envolve o Brasil de hoje. Eu escrevi sobre favela, e vieram vários trabalhos para eu fazer sobre isso, as pessoas, esse trabalho de encomenda. Aí, agora, me encomendaram um livro que eu escrevi para a Suíça, que vai ser publicado no Brasil também, que é sobre uma favela que tinha um índice de criminalidade muito grande, um índice de crimes, de pessoas assassinadas muito grande, e veio uma ONG da Suíça e fez um trabalho com pessoas, com o padre, com a igreja, com o médico, com pessoas ali mesmo da comunidade de Mãe Luísa, o nome da favela, e hoje, essa favela tem o menor índice de criminalidade de São Paulo, tem várias pessoas estudando, porque as pessoas trabalharam com educação, com aquilo que a gente sabe que fortalece qualquer sociedade. Trabalharam com educação, trabalharam com cultura, trabalharam com assistência médica, e trabalharam com cultura e educação e assistência médica. e, lógico, com fome, com cesta-basa, com tudo, e várias pessoas entraram para a universidade, a favela hoje não é mais favela, se tornou bairro, as pessoas estão ali, não tem criminalidade, chama-se Mãe Luísa, e é um exemplo, se a gente quiser mudar o Brasil, é só trabalhar com essas coisas básicas, educação, saúde e cultura. É, fundamental. Eu tenho trabalhado muito com educação e tem um projeto que se chama Biblioteca Dinâmica, em que nós captamos os livros para os nossos nossos colegas e implantamos as bibliotecas onde é possível. Nós mandamos para o Nordeste, trabalhei muito com a Rocinha e com a Cidade de Deus, agora eu criei essa biblioteca em Guaratiba, porque Guaratiba tem até um colégio pelo segundo, mas tem escolas que não tem biblioteca, mal tem salas de leitura. Então, nós fazemos performance, levamos a brinquedoteca junto, porque a literatura tem que trabalhar a fantasia, isso é importantíssimo. Então, e eu acho o seguinte, os meus livros são paradidáticos, por quê? Eles sempre têm ensinamentos, porque quando a criança vai ler o livro, não é ela que lê, é o avô, é o pai, é o irmão. Então, nessa oportunidade, a gente envolve a riqueza desse conteúdo para todos, e eu acho que a educação é fundamental, é o nosso ponto zero. Então, eu sou médica de formação, eu sou cirurgia geral, e trabalhei em humanização a vida inteira no Hospital Servidores do Estado, e nós fazemos isso, nós envolvíamos o avô, envolvíamos o pai, envolvíamos a mãe, às vezes a tia, quem fosse possível para enriquecer aquele mundo, porque nós temos que trabalhar muito a qualidade de vida, o humor, a fantasia, e principalmente médicos, não trabalham sem esperança, então a esperança era o nosso foco, e é isso que nós temos feito o nosso grupo no Rio de Janeiro, nós somos 45 escrevendo literatura infantil, então nós temos que chegar, nós vamos às comunidades, aqui no Rio, ninguém mais quer ser chamado de favelado, tem que ser membro da comunidade, é uma nova linguajar, e nós estamos trabalhando com todos, e é essa oportunidade de resgatar, porque nós sabemos também que no Brasil não se escreve para quem tem dificuldade de leitura, ou você tem um livro, um romance maravilhoso, ou tem a literatura infantil que hoje em dia é a maior venda de livros no Brasil, então você tem que fazer o meio termo, o que o nosso poeta acha disso? Qual deles? Qual o poeta? O que está em Campo do Jordão num frio danado? Bom, eu até pedi no começo da nossa conversa para não me chamar de secretário, porque o cargo, eu sou secretário de cultura desde 2013, mas o cargo é transitório, tem data para começar e data para acabar, isso se não acabar antes. Já o homem de militância literária, vamos chamar assim, isso a gente faz ao longo da vida toda. Aqui em Campo do Jordão a gente tem trabalhado muito na questão da... A gente criou um grupo aqui que a gente deu o nome de Academia Jovem de Letras, isso foi um grande ganho. eles têm entre 12 e 22 anos de idade, são 70 jovens aqui da cidade, todos de escolas públicas, e todos leem, todos escrevem, já publicaram dois livros. O segundo, inclusive, chama Des, entre parênteses, Des, Amor. E a gente procura, por intermédio da literatura, tendo a literatura como base, promover discussões como os temas atuais. Então, nós discutimos democracia, diversidade, racismo, as questões de cidadania. Esse é o grupo, no que diz respeito à literatura, como eu milito na área da literatura, esse é o grupo que é a menina dos meus olhos. Quando eu morrer, não precisa botar nada na lápide, só botar lá, criou a Academia Jovem de Letras, porque, para nós, é um trabalho muito importante, porque, além de você promover a leitura e a escrita nessa molecada, você prepara as lideranças políticas do futuro. Isso é pura cidadania. Você está formando esse pessoal a discutir não só a Nise Yamaguchi, mas a Nise da Silveira. Não só a CPI de hoje, mas a CPI de 92. Não só a questão da diversidade sexual e do racismo hoje, mas esse racismo estrutural que vem desde 13 de maio de 1888, que é um dia que não acabou até hoje. Então, a gente, utilizando a literatura como base com esses jovens, dentro de uma cidade que tem algumas características muito interessantes, porque Campos do Jordão é uma cidade que foi criada para combater a tuberculose, lá no fim do século XIX, quando a tuberculose era a principal indústria da Norte do Brasil. Então, eu vou te sugerir para você escrever um romance no estilo da Montanha Mágica. Você já tem material para isso? Cara, já tem. Já tem? Já tem. E eu vou te contar qual é. Não, não é meu. É de um sergipano chamado Paulo Dantas. Esse cara veio para tratar a tuberculose aqui em Campos do Jordão com uma carta de apresentação de um senhor chamado José Bento Monteiro Lobato, ele mesmo. E Monteiro Lobato, Paulo Dantas, veio de Sergipe, da cidade de Simão Dias, estava no Rio de Janeiro, pegou a tuberculose, veio para São Paulo, de São Paulo veio para Campos do Jordão. Aqui ele ficou bom e escreveu um livro chamado Cidade Enferma. Nesse livro, em 1948, Paulo Dantas, Paulo Dantas, ele ataca a desigualdade. Eu pensei que foi a cidade de Deus, pô. Aí eu já tomei até um susto aqui, por exemplo. Cidade de... Cidade Enferma. Que é uma cidade de Deus enferma, né? E esse Cidade Enferma, Wander e amigos, nesse Cidade Enferma, Paulo Dantas, que é o nome que nós temos que resgatar dentro da literatura brasileira, Paulo Dantas ataca a desigualdade socioeconômica da cidade. Por isso que era Cidade Enferma. Ele foi considerado persona non grata aqui. Só que em 1948, ele publicou o livro em 1947. Em 1948, o livro ganhou o prêmio Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras como romance do ano. Então, esse romance, ao invés da Montanha Mágica do Thomas Mann, que você falou, nós já temos uma montanha aqui chamada Cidade Enferma, que é escrito por um nordestino tuberculoso que veio para cá e acabou se curando da tuberculose. Quando se curou da tuberculose, botou o livro lá, Cidade Enferma. Os caras, pô, tá de sacanagem. O cara veio aqui para morrer. Recuperou a saúde e chama Cidade Enferma. E essa desigualdade socioeconômica resiste e existe até hoje. Bom, e quando ele morreu, as cinzas foram jogadas do alto aqui do morro, chama Morro do Elefante. Então, talvez o Cidade de Deus de Paulo Lins seja a grande maioria das cidades brasileiras, inclusive a nossa. Ô, Benilson, eu quero fazer um paralelo aqui, porque você, usando a intertextualidade, que de alguma forma passou a ser o tema transversal da nossa conversa, você citou o Eduardo Portela, que quando o ministro da Educação, dizendo, alguém lhe disse, você vai cair, ministro? Ele falou, eu não tenho nenhum problema de cair, porque eu estou o ministro. Eu não sou o ministro. Eu sabia, né? Eduardo Portela, mas eu sei, se você não tiver... Ele foi. Ele foi. E que foi ministro da Educação na ditadura militar. É. Né? Aí eu quero voltar para o Paulo Lins, fazendo a volta aqui dessa intertextualidade. O Paulo, desde que o samba é samba, é um livro que resgata a história do samba, que é muito bonita, mas por meio de uma ficcionalização, de uma fabulação, né? Você acha que faz falta, e acho que eu estendo essa pergunta depois para a Jussara, para o Benilson, e até para o Vander mesmo. Você acha que faz falta, há essa lacuna, de nós, de alguma forma, ficcionalizarmos os nossos ídolos, os nossos mitos culturais, como no samba, por exemplo, que foi feito por você no Desde que o Samba é Samba? É, eu quero emendar essa pergunta. Aliás, duas questões que eu queria jogar para o Paulo também. Primeiro, por que você suprimiu o nome do Ismael Silva? E depois, você sabe que quando o Mário de Andrade morou no Rio, ele passou um período aqui no Rio, e o Manuel Bandeira levou o Mário lá no Estácio, lá naquele bar que os malandres reuniam ali para fazer samba, e o Mário ficou olhando aquilo e o Bandeira falou assim para ele, está vendo, Mário? Essa antropofagia que você faz lá em São Paulo, esses caras aqui desdentados, analfabetos, estão fazendo a mesma coisa com o samba. E o Mário falou assim, porque é verdade. Então, quando você retoma, é uma certa, quase que uma continuidade, do... Mas vem a intertextualidade de novo. É. Por que você suprimiu o nosso Ismael? Você fala do Brancura, você fala de outro, mas do Ismael você botou o da Silva, não é? Isso é o caso de processo, não tinha autorização para fazer, aí eu botei por causa de processo. Foi uma estratégia do Conselho Jurídico da editora, do editor. Bota só, não bota o nome do Igunão para não ter processo. Foi só por causa disso. Tem isso também. É. Os países hoje, na América do Sul, no Caribe, aqui no Ocidente, no Hemisfério Sul, os países que têm mais desigualdade social, que têm mais violência, são os países que tiveram escravidão. A gente não pode negar isso. Você sabe como ele falou, como o Benício falou, ainda continua a escravidão. Aquele 13 de maio ainda continua. e você, dentro de um país que teve escravizados, você, para o escravizado, ele entrar, fazer parte da cultura desse país, há uma luta muito grande. Por exemplo, o negro e a negra brasileira, eles deveriam estar inseridos dentro da sociedade através do trabalho. Foram quase 400 anos de escravidão, os escravizados construíram esse país, trabalharam, fizeram a base de tudo na lavoura, fizeram a base de tudo. Os escravizados fizeram a base da moderna economia europeia. Toda essa riqueza que você vê na Europa, toda essa riqueza que você vê nos Estados Unidos, a base dela foi o tráfico de escravos. e o negro continua nessa situação que nós estamos vivendo aí. E, quando ele se insere na sociedade, ele se insere através da cultura. A complexidade de cantar a mesma música, a complexidade de acreditar no mesmo Deus é uma coisa muito forte que une os povos. A Elíada substituiu a Odisseia, o Guimarães Rosa não substituiu a Odisseia, o Guimarães Rosa não substituiu o Machado de Assis. A cultura é insubstituível, assim como São Jorge não substituiu algum. Mas, por exemplo, a casa substituiu a caverna, o apartamento, o prédio substituiu a casa, o barco substituiu o bote e o navio substituiu o barco. Mas, você vai ver que Deus, Jesus Cristo, não substituiu o Shalá. Então, a força da cultura, a força do samba, é que consegue o negro se unir, é onde ele consegue força, onde ele consegue força na sociedade. Tanto é que quando o negro estava se formando, quando os negros estavam, quando o Brasil estava se formando, quem era atacado pela cultura, até hoje é atacado as casas de santo, as mães de santo, e os sambistas, eles eram atacados, eram mortos. E depois que o negro começa a votar, os negros começam a votar, o negro e a negra começam a votar, quem é que é procurado para conseguir voto? São as mães de santo, são os... os... Babalorixás. Os sambistas. Babalorixás. Então, assim, a força da cultura é muito grande. E eu morava na São Cláudio, ali no Estácio, tinha um bar que não podia passar no bar, que não podia passar em frente, não podia entrar no bar. Aí eu passava ali, eu tinha um medo, e o bar era meio escuro mesmo, aquela coisa ali, aquele bar, aquela coisa. Aí quando eu cresci, eu via que aquele bar ali era frequentado por Nelson Cavaquinho. O Brancura eu não peguei, mas o irmão Silva estava lá, estava aquele sambista todo, o pai do Paulino da Viola, o Paulino da Viola com o menino, ia lá. Aí eu falava assim, nossa, eu perdi essa oportunidade. Aí, eu estava começando a escrever o Desde que Samba é Samba, aí eu parei para escrever o Desde que Samba é Samba, eu parei para escrever o Desde que Samba é Samba, por causa dessa força da cultura. Eu nasci ali. Desde que o Samba é Samba precede o Cidade de Deus, então. É. Eu ia escrever a parte boa. Eu tenho trabalhado muito o folclore, porque eu acho que nós temos que resgatar as nossas culturas. À medida que a gente liga a televisão e só vê aquelas imagens dos heróis, dos super-heróis, só vemos uma cultura americana até intensiva, então nós temos, é um projeto do Rio de Janeiro, da oficina de literatura do professor Ivan Proença, então nós temos trabalhado intensamente o folclore e lançado livros, feito palestras, eu tive duas vezes em Pernambuco falando sobre isso. Falei sobre a cultura indígena, sobre as lendas e os mitos e também sobre as africanas. E o que é muito interessante, porque isso mistura na nossa vida inteira. Primeiro, eu sou descendente de índio e de negro, então, e como muitos que estão à nossa volta. E o importante é que nós vemos a nossa culinária vem misturada, a nossa linguagem, a nossa literatura, a nossa fala, tem palavras que usamos até hoje, que mistura o africano, que mistura o indígena, que mistura o português, os europeus todos que estiveram aqui. Então, eu acho que o folclore é uma oportunidade de nós resgatarmos isso, que nós temos que trabalhar a cultura brasileira tão abandonada, eu acho. Nós vemos esses livros todos, você vai numa Bienal, vai numa festa literária, você tem que ver livros no mundo inteiro e, às vezes, você não fala do nosso saci, não fala no Boitatá, não fala no Boto Amarelo, não fala na Iara, não fala em Irassema, e nós temos que trabalhar isso, porque é importante, porque os nossos filhos, não estão agora, nem meus filhos, eu estou trabalhando isso com os meus netos, porque nós temos que fixar o Brasil no Brasil. Eu acho que nós podemos ser internacionais, nós temos a mídia agora, que é um potencial enorme, nós estamos aqui, estamos sendo vistos na Europa e nos Estados Unidos, eu estou nesse momento, o meu sobrinho lá dos Estados Unidos está nos vendo, agora o que importa é que nós mostremos para essa juventude que nós temos história, nós temos um passado, nós temos beleza de uma riqueza literária, das nossas lendas, dos nossos mitos, que nos acompanham até hoje. E é isso que importa, é nós trabalharmos também o Brasil, a nossa cultura, e deixar registrado. eu acho que, eu tenho uma mania de escrever e de lançar livros, eu já fiz 54 livros publicados, e agora estou lançando mais dois, porque o que fica é o que está registrado. A gente fala, um entende o que quer, o outro traduz de outra maneira, mas o que fica escrito, o que fica escrito está no hospital, ao lado do paciente, ele está numa roda de conversa de um amigo, ele está numa praça, numa brinquedoteca, ele está na escola. Então, eu acho o livro de suma importância. É e-book? Pode sim ser e-book, mas o livro em papel, eu ainda tenho investido muito por causa desses projetos. Nós temos um projeto em Catende, e lá em Recife, que é a zona da mata, em que nós reunimos, as escolas todas trabalharam conosco, nós visitamos escola a escola, e conversando com as crianças, e as crianças davam o retorno, elas também faziam a poesia, elas também faziam a sua apresentação, literária. Porque nós temos que trabalhar a nossa cultura. Eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada pelo... Eu gosto de gente, como eu digo para os meus amigos. Então, eu acho que esse gostar de gente, eu quero trabalhar a criança, eu quero semear a criança, eu quero que a criança tenha esperança e tenha um olhar sobre um Brasil que é possível e que é belíssimo. Hoje, eu estava passeando ali na Praia da Macumba, é belíssima essa cidade. Qualquer lugar que você vá, então, eu acho que sempre disso é uma importância. E você que é tão importante e que tem tanta penetração, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande, através tanto do nosso amigo de Campo do Jordão, nosso poeta, como você também, que foi poeta e que traduz a beleza. Eu acho que a poesia não é só o que está escrito num papel e de uma forma, uma forma poética e aquele conteúdo, mas é o conteúdo que importa. eu acho que o seu trabalho é poético, é uma prosa poética que conquistou o mundo. Puxa, eu estou tão emocionada de estar aqui com vocês hoje. Vanderson, eu só tenho que lhe agradecer o Zé também. Só lhe agradeço, Arnaldo, de estar aqui com essa oportunidade de trocar todas as informações. Eu também quero dizer para vocês que nós temos agora sete minutos para o fim do programa. Vamos chamar o Benilson, vamos fazer uma rodada de considerações finais, cada um de um minutinho para a gente chamar o Benilson também, que está nos esperando aqui para fechar. Vamos lá? Como eu disse a vocês, a partir desse momento que a gente entra com seis pessoas ao vivo ao mesmo tempo, pode dar algum problema, então me perdoe se acontecer isso. Vamos começar então pelo Benilson, Toliolo, para as suas considerações finais. Um minutinho para cada um, a gente consegue fechar isso no tempo, por favor. Deixa eu só fazer uma observação que a Jussara começou a entrevista dizendo que ela era uma autora recente e depois ela nos disse que tem 54 livros. Para você ver que é uma autora recente, né? Uma autora recente, a não ser que ela publique um livro por dia. Foram dez, eu vou fazer dez por ano. É, como é que uma pessoa que tem cinquenta... Ô, Paulo, cinquenta e quatro livros publicados é uma escritora recente. É impossível. Se bem que os pintores que... As pessoas que... Vamos fazer uma rodada antes que o programa... Dezessete anos apenas. Apenas dezessete anos. Tá certo. Eu fui médica quarenta e três. Denilson, Toninho, por favor, muito obrigado a você por ter vindo. Suas considerações finais, por favor. Eu quero... Eu quero agradecer. Eu sou... Filho de... Eu sou neto de um vêneto e de uma portuguesa de leiria por parte de mãe. Por parte de pai. Minha avó era uma índia fulniou de União dos Palmares na Serra da Barriga, em Alagoas. Meu pai saiu de Alagoas fugindo da seca quando abriu a Rio Bahia em quarenta e nove. Então, este país maravilhoso a que se refere o Paulo Lins nas suas obras, ele deve permanecer. E se há alguma coisa que vai nos tirar desse buraco em que nos meteram e em que nos metemos é a cultura. Não há saída para este país fora da cultura. E eu, dessa forma, quero agradecer muito o convite que vocês me fizeram para estar aqui aprendendo com esses monstros da literatura que são o Paulo Lins e a Jussara Valverde, vendo esse poeta popular maravilhoso com essa voz maravilhosa, esse fôlego indizível que é o Edmilson Santini e dizer que, para mim, é uma grande alegria nessa noite fria. A gente deve estar com oito graus lá fora. Poder ver a cultura brasileira viva e produzindo e criando, porque não nos esqueçamos disso. Quem vai nos tirar do buraco em que nos meteram e em que nos metemos é a cultura brasileira. É só ela que é responsável, porque é ela que cria, é ela que dá vida, é ela que vigora e revigora tudo aquilo que há dentro da essência do brasileiro. O dia 13 de maio de 1888 ainda não acabou. Os escravizados, depois da Lei Áurea, subiram para os morros do Rio de Janeiro, onde estão até hoje. E quando se atrevem a descer, são tratados como são tratados hoje no país inteiro. O aniquilamento da cultura brasileira não é algo ocasional, é um projeto. E é contra esse projeto que nós temos que lutar. Obrigado, força para nós. Obrigado, Benilson. Muito bem, ainda só terminar. Jussara, por favor, você. Jussara, só um preâmbulo. Bom, foi um prazer enorme estar aqui. Eu queria dizer que você é a URCA. Prazer de ter podido ouvir e aprender um pouco mais com os nossos colegas, escritores. E o Edmilson, por exemplo, eu tenho vivências com o Edmilson há mais de 15 anos. Então, essa oportunidade, você vê que ele leva a cultura de uma maneira direta a todos, ao povo. E ele, não só quando ele leva, ele faz a performance, ele motiva a pessoa para a leitura. Isso é um ponto importante, é nobre. Edmilson, que prazer revê-lo. Estar com o nosso amigo de Campo de Jordão, eu estou sem óculos, não estou conseguindo ler o seu nome direito. Eu sinto muito nesse momento. Meu nome é Benilson. Mas foi um prazer estar aqui com o secretário de cultura, portanto, é alguém que está ali na lida estudando alguma coisa. Então, isso é fantástico. Esse moço sagrado que conversou conosco, que nos permitiu aprender um pouco mais sobre a cultura, que ele vem com essa memória toda, é muito espetacular. E muito grata, viu, por estar aqui, Wanderson. Foi você quem me convidou. E nós vamos trabalhar muito ainda do PEN Club, vamos fazer alguns projetos. Você, Renato, Zé Arnaldo, que prazer tê-lo comigo, dentro do coração. Vocês agora são moradores do meu coração e eu fico muito feliz com isso. Muito grato. ótimo inquilino. Obrigado. Você, Juscelino, que é gaúcha, fazer uma ponte pro Paulo Lindo Serrar, você esqueceu de falar do Simões Neto, Simões Lopes Neto, que escreveu a lenda do Negrinho do Pastoreio, dentro desse diálogo nosso com a cultura macunaímica e tal, que ele, inclusive, é um dos influenciadores do Macunaíma e do próprio Guimarães Rosa. Eu estive no Rio Grande do Sul e falei isso. Mas, Paulo Lins, você aí, o nosso encerramento, antes do meu fiel escudeiro, porque o Edmil Santini andou, está do Rio todo comigo, em todas as aulas inaugurais, eu era o diretor de uma universidade, todas as aulas inaugurais e festas, eu levava de um lado o Edmil Santini e de um outro, um outro, o outro do Quixote, que é o Tavim Paz. E os dois vinham comigo e a gente fazia uma férias, onde fosse possível. Paulo Lins, por favor, muito grato pela presença de vocês que ilustrou essa noite nossa maravilhosa no nosso programa de número 23, que já recebemos quase 100 intelectuais deste país que cultivam, que lutam, que estão aqui na resistência conosco pela liberdade de expressão e, sobretudo, pelo fazer literário e cultural. Paulo Lins, com você, meu irmão, muito obrigado. Você é uma grande figura e de uma importância, assim, infindável para a cultura brasileira. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, a Jussara, pelo trabalho que ela vem fazendo, esse trabalho de levar a cultura para quem precisa, a quem tem mais necessidade, a quem está aí precisando mesmo de ajuda. Nós temos que ajudar a melhor posição que um ser humano pode se encontrar quando ele está ajudando. Não existe outra posição melhor no mundo quando a pessoa está ajudando. E ajudar é você se dar por completo, não é aquela ajuda que você faz ali, dá uma esmola no sinal, com alguma coisa ali e vai embora. ajudar é você formar as pessoas, você chegar, é você estar presente, é você andar junto com as pessoas. Não existe posição mais confortável de quem está ajudando. E o Bênese, quando você pega uma pessoa que está secretária, não estou falando que você é secretário, quando você está secretário e tem uma posição dessa, da cultura, diante do que está acontecendo no Brasil, você ter pessoas que estão trabalhando nesse sentido, você pega um secretário de cultura que tem uma visão dessa que você acabou de falar aí, eu quero ficar com as suas palavras para terminar tudo o que você falou em relação à cultura. Você que está secretário e a gente tem no Brasil, ainda aqui no município, deve ter outros municípios, outras cidades que tenham um secretário de cultura que pense igual a você. mas eu estando aqui de frente com você, ouvindo você e vendo você falar dessa forma, anima muito, sabe? A gente fica mais animado com a vida, a gente tem mais fé na vida, a gente fica mais vai lá, segue lá, fica aí o quanto tempo você puder e agindo assim nessa cabeça vai ser bom para todo o Brasil e com certeza eu vou mais na tua cidade, eu vou sempre. Então, muito obrigado por você existir. Edmilson, você, obrigado pela sua participação, pela essa obra de arte que você me ofereceu. Wanda também, obrigado pelo convite, Zé Arnaldo, muito obrigado, que continue fazendo um trabalho assim. Eu estou muito feliz, eu estou um pouco emocionado, mas não é todo dia que a gente tem um encontro desse na vida, né? Então, muito obrigado a vocês, estou aí com vocês, queria não perder o contato, o Wanda vai passar o nosso contato, vamos fazer um grupo, vamos nos ver, vamos nos falar e se precisar de ajuda para alguma coisa, eu estou junto de vocês. Obrigado, Paulo Lins, obrigado, Jussara Valverde, obrigado, Benilson Tolioro, meu parceiro, Wander Lourenço, quem é que vem semana que vem? Semana que vem nós teremos um time maço do nível de hoje, é, simplesmente, o Carlos Eduardo Novaes, o Gilberto Mendoza Teles, a cantora Olivia Reine, e pode ser que sim, estamos para fechar o Paulo César, Paulo César Vale, o César, Paulo César Vale, então, vou falar uma coisinha só, vou falar uma coisinha só, o Gilberto Mendoza Teles foi nosso professor na faculdade, lembra? E ele pegava, levava a gente para a casa dele, falou assim, Drummond mora ali, Drummond vai morando ali, e dava texto, ajudava a gente, na casa dele, eu ia para a casa dele, para a cooperativa de poetas, e levava a gente para lá, e ficava, pode falar por aí, o Paulo Luiz falou isso, olha aqui, olha o livro que ele me mandou, a nossa UFRJ, Barracão, olha aqui, o livro presente, que ele me mandou, a poesia dele completa, esse homem é muito importante, é muito importante por tudo que ele fez, ficou mais reconhecido como crítico literário, mas ele também é um poeta, então vamos encerrar, Banderino Brasileiro, Vanguarda Europeia, o grande livro dele, quem não jogou isso? o Ademir Santini, acho que o Ademir Santini, nos jogue pela janela, em latim, é defenestrar, vamos embora gente, Ademir Santini, o maior cordelista do Brasil, você vai até o programa jogar a gente fora, você vai até o programa jogar a gente fora, vamos embora. Eu queria, dá para... não está tempo de falar de mais nada, então eu queria também falar, tenho que falar dos cordéis, a intextualidade está também no cordel, a poesia em cordel, que eu chamo de poesia em cordel no Brasil, a gente tem um trabalho, Macunaíma em cordel, toda a literatura brasileira está no meu cordel, então é uma propaganda que eu estou fazendo aqui, que eu tenho um trabalho chamado Teatro em Cordel, que o Wander e a Valverde conhecem bem, que é o trabalho de fazer teatro de precisão, Coronel e o Lubisome em Cordel, todo esse trabalho é feito a partir de Anise e da Silveira em Cordel, todo esse trabalho, as histórias de Antônio Conselheiro, os migrantes de Itonjuto, então a história do Brasil está nesse cordel, que a gente peleja há tanto tempo, e foi nessa enxurrada que eu recebi um desafio de uma professora na cidade do Rio de Janeiro, quando eu fiz a história do Getúlio Vargas para a Secretaria de Educação do Rio, quando eu estava no Rio, ela disse, eu quero ver se você faz o grande sertão veredo em cordel, levei um tempo, mas aí eu fiz para contar em uma hora, e é assim, o fio condutor, que eu quero já deixar aqui também, que o Braulo Tavares, o nosso grande Braulo Tavares, tem uma crítica dele sobre esse cordel aqui no blog dele, chamado Mundo Fantasma, Braulo Braulo, que é outra figura que eu acho que dentro dessa programação... Edilson está acabando 30 segundos! E, Maricá, nós temos o Sadir Bianchini, que está secretário e é poeta, está encampando um trabalho aqui também, danado de bom, acho que vamos por esse caminho aí. E, por falar no caminho, eu vou tentar fazer um pouquinho do grande sertão para vocês, é o seguinte, vou fazer um trecho, começa dizendo assim, que a história, que é o que eu tentei fazer, que o Braulo entendeu bem, graças a Deus, ele viu, isso foi o seguinte, é uma... a espinha dorsal do grande sertão veredo, que é uma epopeia, que bebe em todas as fontes da literatura universal, vamos chamar assim, é exatamente a história que...